Música Na segunda sessão de agosto, os vereadores aprovaram um projeto de lei do prefeito municipal que dá o nome de Cacilda Pinto da Silva, vó Cacilda, Alpamo, ESF, do Largo da Inconfidência, localizado no loteamento Vila São José. Nascida em Manaus em 1915, Cacilda veio para Taubaté no ano de 1976 e nunca mais deixou a cidade. Cacilda participou intensamente de serviços sociais, principalmente no cuidado com idosos. Carinhosamente conhecida de vó Cacilda, ela acumulou as funções de Vicentina, voluntária em trabalhos sociais e comunitários, palestrante e escritora. No ano de 2000, Cacilda se tornou trovadora da União Brasileira dos Trovadores e ganhou vários prêmios. Também participou do Coral Conviver da Prefeitura de Taubaté. Faleceu em maio de 2013. O projeto retorna na próxima sessão para a segunda votação.